E aí pessoal, minha vez aqui é o Bruno Nogueira, o Crono, e eu nunca tive um Diecast. E aí pessoal, aqui é a Carol, e a minha Clopit tem quase a mesma idade que eu. Aqui é o Renatinho, e a minha maior tristeza foi nunca ter tido um Dieball no Diecast. Beleza pessoal, aqui é o Kix, e eu estou adorando o Santos e a Ômega. Com essa apresentação, começamos o nosso podcast, o Evolut. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão ouvindo, mas vamos aos fatos e notícias do universo Cavaleiros do Zodíaco, aqui no Revolution News. E essa semana está tendo o evento Tamashii Features em Hong Kong, e nosso repórter Renatinho está na fila do evento, vamos falar com ele agora, ao vivo. Olá Crono, eu estou aqui direto da China, bem na fila do evento. Aqui tem muita gente na fila, ai meu Deus, mas peraí. Nessa edição do evento, vão ser lançadas as linhas de figuras do Dragon Ball Z e a linha Clotmate X, e com destaque com a Eulis de Sagitário, que está próximo do lançamento. Só conferir no fórum as próximas notícias. E ainda, ainda o novo lançamento que começou a revolucionar o fórum, os novos figuras dos Cavaleiros Ômega, com corra de pegos para o primeiro lançamento. Tem muita discussão para a gente na frente. Agora, rapi, a fila vai abrir o evento, vai começar. Meu Deus, a fila mutilão está louca. Ai, ai, porra, não foi. Socorro. Perdemos o link com o nosso repórter Renatinho, mas espero que esteja tudo bem com ele. Vamos à próxima notícia. E foi anunciado o Yoga V1 com a armadura dourada. É uma edição limitada e estamos com o nosso repórter Kix, na Sibéria. Vamos com ele agora. Aqui é o repórter Kix. Eu estou aqui na Sibéria, nesse puta frio. Viemos acompanhar a produção do Yoga V1 Gold A edição limitada que está saindo aí Mais um item da linha Coach Meat Para quem quiser saber mais a respeito A gente vai estar colocando fotos no fórum Acompanha o lançamento por lá E eu vou tentar sobreviver por aqui É com você, Crono Porra, o que a gente fatura aqui Não dá para comprar um casaco para ele, não? Brincadeira, hein? Bom, agora vamos a mais uma notícia Saiu essa semana na exposição na China Os objetos das 12 armaduras de ouro Com o nosso repórter Nando Marques É com você, Nando E aí, galera, aqui é o repórter Nando Marques Eu estou aqui no shopping na China E realmente está tendo um tumulto aqui Embora a China seja sempre assim em todo lugar Temos aqui a exposição das 12 armaduras dos Cavaleiros de Ouro E posso dizer o seguinte Algumas eles fizeram bastante coisas ruins Mas no geral estão belíssimas Voltamos ao estúdio Esse foi o comentário do crítico Nando Marques E para fechar o nosso jornal Vamos fazer um anúncio da foto da semana Que foi a foto do usuário Prito Batera Mandou muito bem, hein, colega? Parabéns e encerramos o nosso jornal Revolution News Muito obrigado E boa noite, bom dia, boa tarde Seja lá o que for Falou, pessoal E pessoal, estamos aqui para comentar os comentários do segundo podcast Que está aqui comigo o Kirtz e o Renatinho Vamos embora Vamos embora, clonão Vou ler aqui o primeiro comentário No fórum pelo usuário Nexus Ele diz o seguinte Olá, amigos O som de fundo ficou nota 10 Agora queremos ver o Milo em cima da impressora Para compartilhar o pessoal Vamos ver se eu tiro umas fotos aí De como é que está a situação aqui na prateleira Eu gostaria de sugerir como assunto para o próximo podcast E, particularmente, ele assistiu o primeiro episódio E, tanto, ele não gostou De primeira vista, né Quanto ao traço, das armaduras E seria legal ouvir a nossa opinião sobre o assunto E, quem sabe, fazer até me dar a opinião Isso no podcast foi mais aguardado, né Que eu estou falando do Santos e da Ômega, né A gente comentou bastante O Ômega vem mexendo muito com a opinião do pessoal, né Mudou bastante o traço, o estilo de armadura Mudou um pouco o conceito aí de Santos e da Ômega E dividiu um pouco os fãs aí, né Tem um pessoal que está gostando Tem outro que está um pouco em cima do muro Então, nesse podcast aí A gente falou bastante a respeito Fiquem ligados aí Vamos ver se a gente consegue Mudar a opinião de vocês aí Então, vamos lá Vamos ler agora o comentário do Henris Comentou o seguinte Excelente segundo podcast E o que não só eu Mas como toda a galera está curtindo Está curtindo mesmo É a diversidade em assuntos E como o Cronos disse Ficou muito massa essa ideia de ler comentários Os usuários se sentem mais importantes Queridos Show demais Estou ansioso para o próximo podcast Olha, a gente Passou o segundo podcast no aniversário dele Então, parabéns aí Atrasado aí, Henris Parabéns aí, Henrique Cristo Valeu, Henris Valeu, Henris O próximo comentário aqui é o do Pedro Lobão Ele colocou Escreveu bastante coisa aí pra gente Vamos lá Muito bom mesmo Ele achou estranho O comecinho, né Depois ele acabou gostando bastante Do comentário da galera O pessoal está gostando muito dessa parte Acabou aproximando mais o pessoal E gostou bastante Ele está até colecionando Começou a colecionar agora os podcasts E o mais legal é o Crono Já temos aí mais um adepto A campanha do Crono Que é casar Não, mas casar já? Porra Primeiro vem a namorada É, calma Tem que conhecer Pegar na mão, né Depois Exatamente E ele também disse Que não se importa muito Com a maneira de falar Que a gente até tinha comentado aqui Que a gente ia falar Cada um do seu jeito Sem seguir muito as regras E ele disse que ele só fala Que comprou um bonequinho Já dá pra entender A partir da linha dos cabeçudos lá Ele também acha bem inútil, né Ele deixou até uma dica aí Pra nossa amiga Letícia Que quer colocar num sorteio É o único jeito aí dele De ele arriscar A comprar a linha do Cosmo Burning Continuando aqui Ele disse também Que tem um pouco de problema Com relação às caixas, né Que ocupam bastante espaço E ele acabou comprando Um fogão aí pra mãe dele E vai aproveitar a caixa Pra colocar as caixas junto, né A caixa do fogão Vai guardar as caixas dentro É uma maneira aí de Ficar a dica aí também, né O pessoal que tem esse problema com caixa Pode tentar improvisar, né E ele também gostou bastante Da linha feminina, né Da Marinha, da China E tá na expectativa aí Pela Tets, né Não só ele, né Acho que muita gente tá Todo mundo Tá esperando Ele sugeriu também Um botão de compartilhar No Facebook, né Seria uma forma de ajudar A divulgar aí, né E por último, finalizando Dar os parabéns aí pra galera E já tá esperando O próximo podcast Aí pra baixar junto Com o anime Que todo mundo tá esperando também Beleza, valeu E o comentário Pedro Lobão Valeu o comentário Do Issamu Minami Falou certo dessa vez Falou certo? Tá certo agora? Agora tá certo? Acertou, vamos ver Estou de parabéns mais uma vez E a tendência é só melhorar Agora a frase do Renatinho Pareceu ser censurada Mas é ótimo saber Que vocês realmente Tentam colocar As nossas sugestões em prática Deu tão certo isso Que a altura da música de fundo Ficou na altura correta O pessoal falou Que tava um pouco alta, né A música de fundo Atrapalhando um pouco O que a gente tá falando Então a gente Seguiu essa dica, né Essa sugestão do pessoal E deu uma baixada Na música de fundo E o pessoal Te agradou Outra coisa É que graças A oportunidade de vocês Eu resolvi um problema Que eu nem sabia Que existia Que é sobre a pronúncia Do meu nick Aqui no fórum Era para ser Issamu E não Isamu Ouviu, né Renatinho? Ah, cara Não tem jeito, cara É muito nome difícil Pra ler, cara Então é uma hora Mas ele não conhece Também de onde vem o nome, né É, isso é bacana Não conhece o personagem Então a gente acaba lendo Do jeito que vem mesmo É Dito mais fácil Aí ele falou o seguinte também Mas isso se deve Ao nosso português E outras coisas Da gramática oriental Mas graças a boa compreensão Eu consegui implantar Mais um S Agora lembrem do Kamer Rider Issamu Renatinho É Esse Kamer Rider Eu já não assisti Já tem desde o RX Pra frente Nunca mais vir Então Desculpa A gente vai tentar Errar menos A gente não vai prometer Parar de errar Mas Tentar diminuir Porque falou do Kamer Rider Eu tinha um boneco No Kamer Rider Era bacana Esse aí é velho Esse aí é velho É Época de ouro Então vou continuando Aqui eu vou ler Um comentário do Preto Batera Que diz o seguinte É muito legal Dando os parabéns E como o amigo disse Fica um pouco corrido E meio difícil de acompanhar Mas depois ficou o 10 É coisa que a gente vai Sentar no longo do caminho A gente também A forma que vocês estão Escutando A gente agora A gente tá aprendendo com isso Por isso que a gente precisa Mesmo desses feedbacks Ele diz também E apesar de alguns assuntos De jogos Figures Cosmo Boy Não interessa muito a ele Ele gosta de ouvir A nossa opinião Agora comentando sobre a linha X Ele disse que a linha X Tá caindo no nível E a cada lançamento Tá caindo no nível A cada lançamento Ele torceu pro SEAX Ficasse melhor Mas ele acha um pouco Sem graça Deve ser por causa Que ele não vem com muita armadura A armadura dele é menor Em relação aos dourados Mesmo assim Ele acha a linha 1.0 Bem melhor Tá comprando Tá comprando Marina Que são os mais bonitos Pra ele E que acha Mas ele acha muito chato Montar e fazer as coisas Com certeza o Marina É um pé no saco Pra montar Pra mim os boné Já deviam vir montados Já Ele curtiu O make and off No final Que é aquela Uns trechinhos A gente faz nossos erros Comentários Uns brincadeiras Que não vão direto No podcast E a gente poderia Programizar o tempo De podcast Pra uma hora Pra ver se Pro papo não ficar O nosso papo ficou muito legal E passou rápido E aí Ela desce a gente Dá um abraço E também Uma observaçãozinha Que ele lançou depois Ele esqueceu De mencionar Ele disse que A Carol Tem que falar mais Porque afinal A voz dela é mais bonita Do que a pessoa Igual ele tá falando aqui Pra padronizar o podcast Com uma hora Mas se tiver só uma armadura Fazendo podcast Vai todo mundo querer rápido Que o podcast termine rápido Mas com a Carol Vai estar participando Aí tem que ser uma hora ou mais Na verdade É o seguinte Quanto a relação de tempo Isso vai variar De acordo com o assunto Tem assunto Que a gente tem menos Do que conversar E como tem assunto Que tem bastante coisa Pra gente falar Com certeza Não tem como A gente controlar muito Até porque também A gente tá Esse agora Vai ser nosso terceiro podcast A gente já tá começando A criar nossa identidade Começando a formular Como é que vai ser Estruturado nosso podcast Então a gente Vai aprendendo Com o tempo Daqui a algumas edições A gente vai começar A gente montar Num formato mais padronizado Do que tá agora A gente tá testando Ver como é que vai ficar Ver a reação do público Pra depois a gente Montar alguma coisa E quanto a voz da Carol É porque também Não tem muita concorrência É lógica dela Mas bonita Quem vai falar Uma coisa diferente E é bom ver também O pessoal pedindo Mais tempo Sinal que tá gostando É verdade Então vamos tentar Padronizar esse tempo Que isso ia agradar Todo mundo também Bom O próximo comentário É do nosso amigo Cris Nel O Nel O nome é meio sumido Apareceu agora Pra dar uma força Pra gente Ele diz o seguinte Olá pessoal Só quanto tempo Muito maneiro o podcast O cara já tá ansioso Pra toda sexta-feira Esperar o próximo podcast É uma das primeiras coisas Que ele tá Tá esperando E ele também Virou fã Da voz da Carol Tá dizendo que Sem a voz da Carol Isso não vai pra frente Porque só nós Não vamos dar com nada Como assim né Que isso Foi o nosso trabalho Não significa nada Agora No final pouca voz Será que o pessoal Gosa um pouco mais né Ah não Acho que o pessoal Vai ser assustado Dizendo isso É complicado Ele deixa uma sugestão Bem Vamos fazer um especial Carol né É Podcast Carol Três horas Só Carol falando Vixe E ele dá uma sugestão Bem legal Ele sugere aí pra gente Falar um pouco Das coleções dos usuários Também um pouco Sobre os ensaios Comentar também Sobre as fotos vencedoras Da semana Do mês né Uma sugestão bacana né Pessoal O que vocês acham aí Qualquer ideia É válida A gente tem que anotar E tentar inserir Na melhor forma possível Sim Sugestão anotada aí Guarda o próximo podcast Pera aí Deixa eu pegar o papel Aqui que eu vou anotar Ih vai perder Pera aí Pode deixar com a nota Também que tá registrado né Com certeza Pronto E ele também Dá uma força aí Nas camisetas Desrevolution Ele já comprou a dele Tá sempre indo com ela Aí pra onde ele pode Já grudou no corpo Tá vestindo a camisa Obrigado aí Lembrando que o Crisnell Foi o primeiro a adquirir A camiseta da estampa Do Cisne né Ele é o clã do Cisne É Trouxe pro clã do Cisne aí Na verdade Crisnell um abraço aí Obrigado pela força Valeu Vamos ler o comentário Do Thiago SS Ele comentou o seguinte Parabéns pelo podcast galera Vocês começaram bem Com o episódio passado Mas o de hoje O de hoje No caso é o segundo Já superou E espero que continue Melhorando sempre Conto com vocês Sobre a coleção Cosmo Burning Desde que vi o primeiro lançamento Venho acompanhando por fotos E nenhum dos itens Me decepcionou até agora São todos muito bem feitos E detalhados Nunca cofreio nenhum Porque acho valor elevado Demais Para a estátua super deforma De 13 centímetros Mesmo sem antifalidade Devo dizer Que acho válido E bem divertido As discussões De comparação Entre personagens Aí Renatinho Tá querendo fazer uma aí? Com certeza cara Uma hora vai aparecer Aí ele deu uma dica Entre personagens Tipo sagas Séries Clotes E etc Espero ouvir Alguns episódios Com espaço Para esse tema Aí mais uma Ideia aí Válida E anotada aí Renatinho Tá doido Para fazer uma Comparação Entre personagens A gente vai ficar Uns 4 dias Conversando Com certeza E quem é melhor Nossa Vamos juntar No feriado Continuando Eu vou aqui Ler o comentário Do Edson SF Ele disse que Acabou de escutar aqui E gostou muito E tem algumas Considerações A serem feitas Ele gostou da ideia De a gente ler Os comentários E assim aumenta A interatividade Com os históricos do fono Que é bacana De ouvir o comentário Dele no podcast Aí Mais um comentário Dele sendo lido Agora A música De fundo ficou perfeita No segundo podcast Ele concorda Com um outro comentário Que vale a pena Investir em microfone E faz muita diferença Ele gostou Da campanha Do Acho muito engraçado A campanha do Crono Tem tempos difíceis Fazer o que Ele riu muito Do efeito Inútil Inútil Isso é isso De sucesso E concorda Plenamente Sobre os efeitos Como se fosse Falando Os mousepads E as sugestões De eles São as seguintes Que a gente discutisse Mais sobre a série Omega Lone de camas E Nash Dinos Fazendo uma cooperação Entre eles Ele acha Meio complicado Mas Talvez o pessoal Iria gostar Outra sugestão É falar Só algumas dúvidas Que o pessoal Coleciona as flotas Mas tem Como por exemplo As diferenças Das versões Das HQ JP E também Sobre os relançamentos Existe uma uniformidade Para relançar algum plot Ou é aleatório E quais seriam Os próximos lançamentos E outras aventuras Surgirem E aí a ideia Dos convidados Surpreendos É legal Ajuda a aproximar O pessoal do fórum Formando assim Uma grande família Ele parabeniza A gente pelo segundo podcast E deseja que outros Que venham Que venham Boa Ô Crono Pega o papel Do Crisnell E anota isso aí Beleza Essa ideia Que ele deu Fazer a comparação Entre o Omega Lossos Camus E o Next Miss Esse aí Vai ser bom É assunto Vai explodir cabeça Eu que não Lossos Camus Cada um Vamos ver O Omega Começa Nesse podcast Vamos falar Exclusivo do Omega Mas os próximos A Lossos Camus E o Next Miss São uma comparação Entre eles Que são histórias Paralelas A original Vamos chamar Um que gosta Do Lost Camus Um outro Do Omega Um outro Do Next Miss Vamos fazer uma Guerra Galáxica O que gosta dos três Faz o que Só o OV Então tá bom Se não é cima do muro Não tem como A gente conversar Eu nunca li O Next Miss O Omega Eu posso dar Minha opinião O Lost Camus Mais ou menos Vamos lá Com o meu comentário Do Shunsuk Esse aí renasceu Mesmente Um pessoal Que tava sumido Voltou O segundo comentário Dele no nosso podcast Opa lembraram de mim Obrigado pela consideração Eu não vou subir não Pronto pode deixar Some não Quanto ao podcast Esse segundo ficou muito bom E tá bem planejado E os assuntos E os assuntos foram bem divididos A ideia de chamar membros Do fórum Pra participarem Do podcast É muito boa Já já Além do De fórum Cláudio de Myth Chegou a luz Será uma família Ele já era É É Todo mundo unido E esse podcast É só pra Demonstrar mesmo Que a gente tá Unindo cada vez mais A galera Obrigadão Shunsuk Um abraço Um abraço Shunsuk Valeu Bom Próximo aqui É do Blister Jr Blister Não Cliffer Cliffer Jr É isso aí Valeu Vamos lá Eu cara Não mano Eu confundi É um nome difícil né É né mano Ele gostou Disse que gostou Gostou bastante Do segundo podcast Superou bastante O primeiro Ele tá torcendo Pra gente continuar Evoluindo A cada cast Ele tá dando também Parabéns A todos que participaram Valeu aí Pela força Cliffer Mas pode ver Que a gente já Conseguiu melhorar um pouco Com relação ao primeiro E a ideia é sempre essa Né Com a Tá sempre melhorando E sempre ouvindo O que o pessoal tem aí Pra acrescentar Pra gente também É isso aí Valeu Blister Ó Cliffer Valeu aí Valeu Blister Então Seguindo aqui Vamos para o comentário Do Simplesmente Foda Oi Eu sou o Goku Parabéns Parabéns a todos Por a iniciativa Isso faz um fórum Diferenciado de qualquer outro Gostei dos dois primeiros podcasts Estão de parabéns Valeu o Goku Valeu o Goku Cadê o Vedito? O Vedito não gostou não É Só tem problema Mais de oito mil O Vedito Eu acho que quando ele viu o podcast Ele falou assim Mais oito mil Bom Dando sequência aqui O próximo comentário Do nosso amigo Ancião aí Tio Alex Tá sempre com a gente No fórum Dando uma força É Ele tá comentando Eu de tablet Né Se vocês soubessem Qual é o modelo do meu celular Agora eu já estou mais familiarizado Com a tecnologia Ele ainda não entendeu direito Como é que a gente conversa Como é que a gente faz A edição aí do podcast Né Já que cada um mora Num lugar diferente Né E ele também tá aí Na batalha Namorado do Crono Né Já entrou aí Mais um Mais um seguidor Mais um seguidor Já tá dando uma força E ele tá sugerindo aí Pra você subir até o O Cristo No morro do Conselheiro Lafayette aí Quando você morre Quem sabe pedir um milagre Né Ou uma benção O que você acha aí Crono? Acho que eu vou Tá tão crítico assim? Eu vou dar um pulinho Eu vou dar um pulinho Agora comentando Que ele falou Como é que a gente faz A gente marca Tipo sábado Vai lá na casa Do Kirks Leva um Faz um churrasco Lá e sai gravando Valeu É Você pega aí Seu fusão aí Feta seis horas De viagem Seu fusão Seu sábado Todo sábado Valeu Churrasão Obrigado aí Pela Pela força Valeu Vamos se familiarizando Mais aí Com a tecnologia Que precisar Estamos aí também Pra esclarecer Qualquer dúvida E pode deixar Que eu vou lá No Cristo Aqui da minha cidade Tá precisando Agora vou ler O comentário Do Felipe Pita Muito bom Mais uma vez Parece que o pessoal Tava meio tímido ainda E dando bastante risada E a Carol Que ficou quietinha lá Até mais ou menos Metade do podcast Agora O Stand X Pro Ceia Inútil Foi a opinião dele Ele acho bem inútil Também Agora o Cosmoburn Achei muito bonito E bem feito E o Stand X Com LED Quando acesa Fica muito legal Mas não tenho Muita vontade De ter eles Somente um ou outro E queria saber de você Se você joga algum jogo De RPG Sem ser Santa Ceia Ou se acha Algum legal Já viram alguém jogando Ou comentando Sobre tal jogo Eu no caso Jogo DC Universe Online E pra mim É um dos melhores Isso aí O nosso amigo Felipe Pita Disse E também Falou o seguinte Eu acho que o Olympus Deveria participar De um podcast Porque dificilmente A gente vê algum post dele Comentando o álbum A maioria São somente fotos Abraço Valeu aí Felipe Pita E sobre Jogo RPG MMO MMORPG Ah eu não acho Toda a diferença Eu acho que RPG É dando mesmo Sei lá Se a gente sei Bom eu estou jogando Skyrim É o único que eu estou jogando Só Isso aí tirou Minha vida social Praticamente Tirou Tirou Eu que sou louco Que que você perdeu Bom eu no meu caso Eu não jogo Nenhum jogo online Vejo mais os alunos Mesmo comentando Costumam jogar Mais Grand Chase Ragnarok Diablo aí também Que acabou com a vida De muita gente Ele nem é que morreu Quando esse jogo É Teve aí uns caras Que conseguiam morrer Por causa disso Achando que ia voltar Mais forte Mas não deu muito certo E com relação ao Qual que foi O outro comentário Que ele fez Do Olympus Eu também tenho essa curiosidade Uma vez que você entra nesse mundo Sair dele Sair dessa Matrix Como você sai Na dica Foi mais o mundo conspirou a favor Tipo Porque ele tem internet Então Ele que saiu de mim Não eu dele Mas aí Não Estou investindo Para não voltar Porque senão A vida social Acaba É mais ou menos Por aí Eu também quero escutar A voz do Olympus De repente Será que o Olympus É de verdade mesmo? Será? Será que ele é um bote? É linda, né? É um bote Vamos descobrir De repente Ele pode aparecer Nos quadros de podcast Vamos esperar Mas agora Vamos lá Para o nosso último comentário Esse comentário Foi feito através do Facebook Nós destacamos aqui O comentário em si Tem pouca coisa, né? Que está Só que Ele é do nosso Nosso ex-parceiro aqui De De dar staff, né? O Mad Max Que anda sumido, né? E Apareceu aí No Facebook Ele está alegando A seguinte frase 48 minutos Se animaram, hein? Eu virei Só para quem entendeu Que o nosso primeiro podcast Tem 27 minutos E o segundo Já aumentou um pouquinho Para 48 minutos Então ele Espero que ele tenha ouvido mesmo, né? Vamos aguardar Se ele comenta depois Se não ouviu O Paulo vai quebrar Se ele comenta sobre o segundo E sobre o terceiro podcast, né? Que já está entrando Um arado por fora É isso aí, médio Não some não, cara Você é amigão nosso, hein? É isso aí, pessoal É isso aí Boas lembranças Obrigadão Eu quero agradecer mais uma vez O blog Episódio G Que me cedeu espaço Para me postar o podcast Agradecer eles aí É isso aí, pessoal Então agora vamos Com a nossa discussão Santos e Ômega E o podcast Vambora? Vamos lá Vamos lá, pessoal E neste nosso terceiro podcast A gente vai fazer uma discussão Sobre a evolução da linha Diecast Para o Atmit E sobre a série Que vem fazendo muito sucesso E também bem polêmico Que é o Santos e Ômega Bom, pessoal Só para esclarecer aqui Voltando um pouquinho Nosso último podcast Saiu recentemente Mais fotos do Mestre Ares Da linha Cosmoburn Que a gente comentou No podcast passado Saíram fotos assim Bem mais Já mais perto Da versão final Porque a gente já teve Esse protótipo Agora colorido O produto já É, já colorido E me saiu o burn Oficial dele também Do anúncio oficial Isso, tá ficando Esse vai ser Esse vai me prometer Esse vai ficar bom Caramba Isso vai ser foda, hein? Ah, vai Eu acho que eu vou ter esse daí Eu espero que não Tenho dinheiro para comprar ele Tá foda, viu? Acho que para quem tem problema Com espaço Deve estar chorando, né? Porque os moleques São grandes, né? É, e eu sou um deles Ele é o dobro do tamanho Do normal, né, cara? Ele está voando, né? A gente comentou isso, né, cara? Pô, eu já acho O meu seia grande Imagina o tamanho Desse mestre Ares aqui, mano Eu vou ter que jogar A Carta da China fora Ele tem Ele tem as asinhas Do Elmo, né? É, muito show, cara Esse ficou maneirado Então Eu acho que é copo, hein? Eu acho que Eu acho que o detalhe Ficou um pouco Pelas roupas, né? Tipo De movimento Da impressão que ele está Levitando Dando um golpe, né? É, o cosmo dele Está subindo mesmo, né? Quando a gente Ela pôs da Merlin Meirão Como é que é? Merlin Meirão Merlin Meirão Que nome é esse? Merlin Meirão, caralho É, acho que depois dessa aí Vamos ao coração do principal, né, galera? Vamos lá, vai Ou Merlin Meirão Os Cavaleiros do Zodíaco Adios A Saga do Inverno Bom, a linha Closmith Foi lançada em 2003 Pela Bandai, né? Como uma comemoração Da saga de Adios, né? Do anime Era distribuída aqui Pela Long Jump Mas depois, agora, né? Atualmente É pela Psy Toys Mas antes dessa linha Tinha uma outra linha Que eram os Die Casts, né? Pô, essa época foi boa, hein? Oh! Boas memórias da Os bonequinhos articulados Eu não tinha nenhum Mas quem tinha era meu irmão Pô, ele não deixava você brincar? Como é que era? Ah, eu era pequeno Nem lembro muito, senhor Cara, eu lembro que na época Eu tinha um amigo que Ele era rico E, meu, o pai dele trazia A gente brincava assim O pai dele trazia Três caixas por semana, sabe? Porra Nossa, caraca Eu também vi E eu cresci nessa época, né? Cara, então É... Quando era novidade Eu era criança Então pra mim Era brinquedo, né? Aham Eu cresci brincando aqui Em bairro, na rua Com os amigos Com os cavaleiros O que fazia o pessoal pirar O que fazia o pessoal pirar É quando você estava assistindo o desenho E passava o comercial Com a propaganda, né? Lembra? Eu não lembro, não Eu não lembro, não Você lembra, Carol? É aquilo aí Eu lembro de... Eu lembro de umas ruas só Mas qualquer coisa Então... Então... Destruindo umas ruínas Era, era Isso mesmo Era, era Isso mesmo O anime Só pra poder ter o direito De vender os brinquedos, né? Sim Então... O mercado de brinquedo Influência muito, assim... A não ser que hoje em dia No Brasil, né? Mas pelo menos No Japão, hoje em dia Ainda conhece-se bastante No lançamento De um anime novo Uma animação nova, né? Então... E é que eu acho que Também deve ter um pouco Nessa onda, né? E a manchete Com certeza Deve ter dado Uma força grande Pra poder Trazer essas brinquedas, né? Até pra poder Ter os comerciais Fazer... Na época Os cavaleiros Eram como se fossem O carro-chefe, né? Do... Ah, do canal Sim Do canal, né? Então eles achavam Até fora da... Da época Que tava passando os desenhos Era muito bacana E sem falar Depois que Puxamos Tipo, cavaleiros Ainda Qual a quantidade De produtos Que eles lançaram Assim, diferentes, né? Mas isso é Outra coisa distante E... E vocês colecionavam? Vocês tinham todos? Como é que era? Vocês lembram ainda Dessa época? Bom... Então... Como eu falei No... Eu falei no começo Da minha apresentação, né? Dos... Dos 12 de ouro Que era... Né? Aquela ideia De fechar o... Praticamente O completo, né? Eu nunca tive Aldebaran O que ficou faltando, sabe? É a frustração Grande De nunca ter tido Aldebaran Entre os outros Espeitos Tipo, cinco de bronze, né? Com várias expressões De armaduras Que tinha desde Armadura V1 Elas douradas, né? A armadura V2 V3 não chegou Não deu na época, não, né? Não, do V3 não existiam ainda, né? É, né? A linha Clotmich sumiu com eles, né? Sim Então, aí eu tinha Eu não tinha Eu tinha alguns de Poseidon também, né? Dos generais Eu lembro que eu tinha o Poseidon O Bayan O Cannon O Yoh E você não ficou loucão, não? Com os marinas? Porque eu lembro que na época A gente só assistia até A Casa de Leão Vocês lembram? Ah, com certeza Você apoiando lá Depois voltava Na Guerra Galáxica Sempre Eu lembro que quando eu fui na loja Eu tinha o Isaac, sabe? Tipo O Reza, sabe? E aí depois Foi aparecendo as marinas, né? Mas é assim, né? É, mas é como eu tava falando Eu cresci com isso Então, tipo Eu não tenho muitas recordações De, tipo Comparando o mercado De que época que tava Eu não lembro Muita transformação de tempo Eu lembro mais De alguns marcantes Assim Que eu ganhei Assim, tipo O Libra Assim Que foi o maior Correio Do meu Rodando De fora Em três vinhos Pra comprar Né? Tipo E assim De fora Fica uns duas horas e meia Daqui o dia eu morro Então eu saí daqui Pra ir comprar lá, né, cara? É, né? Aqui também vendia E tal Mas eu não lembro Qual que foi a situação Mas Eu fui comprar ele lá Então foi Na hora que chegou Assim As crianças Ficam todas felizes Ainda mais Que é o Cavaleiro Que era a minha Por vício, né? Ah, com certeza Eu lembro que Pô, na época assim Juntava moeda, né? Pra comprar Aí eu faço isso até hoje É Até uma curiosidade mesmo Eu não me lembro muito Nem Mas você lembra mais ou menos Qual que era a faixa de preço Ou o que? Puta, cara Eu lembro Era na faixa de 50 60 reais Eu acho que chegavam 70 reais Era uma facada, né? É, é uma facada, né? Isso tudo? Putz, eu lembro Eu lembro que É, porque é igual eu tava falando Eu juntava as moedas Eu comprava os genéricos, né? Os piratão É, os piratão Que não encaixavam a armadura Eu lembro que um amigo Oi? O que aqui era o Seiya Acho que era o Seiya V1 E o Shiryu Só esses dois É Hoje eu lembro Sem a perna Sem braço Sem a armadura Sem nada Eu lembro que eu tinha um amigo Na escola Que ele ganhou Da avó dele, né? E é engraçado Que assim Às vezes quando ganha A pessoa não dá muito valor, né? Eu lembro que na época Eu comprei por 50 reais Foi o primeiro original Que eu tive Foi o Foi o HV2 Tá até hoje Tá vivo aqui Mas assim A faixa etária A faixa etária O preço assim Era mais ou menos isso Uns 60, 70 reais Se eu não me engano Pra gente Que era moleque Era uma fortuna, né? Ainda é, né? O crono é moleque Até o moleque E era fácil de encontrar? Isso daí Vendendo em qualquer lugar? Pô, era fácil Tinha bastante loja De brinquedos As lojas americanas Tinha? Não lembra? Tinha, tinha Putz, era muito fácil de achar Era fácil É, então Eu tava até comentando Com a Carol Antes Que a Bandai também Já foi Produzir os O Deathcash Pra quem não sabe E Quando o distribuidor A fábrica era Bandai A gente ficava No Paraguai Então tipo É até meio engraçado A gente Tipo O neco original Vinho do Paraguai Então Original do Paraguai É É Não era de Manaus Não era de Manaus? É, o Paraguai sai Então Então Eu nunca vi Se tinha um logo Assim lá Atrás não Não é Então Então É É perto né A gente comparando Com Com hoje né Que vem Ou do Japão Ou de Hong Kong Que vem A gente A gente A gente O Paraguai é mais perto né É E vocês lembram daquela época Pessoal da Heróis do Futuro Se não me engano Que eles lançavam Uma promoção Pra ganhar os 12 Cavaleiros de Ouro Vocês estão lembrados? Eu lembro É o meu primo de serviço tudo Eu também Tinha muita Será que esse cara Ainda tá vivo velho? Procurar É Procurar É de fazer uma entrevista Que foi no nosso próximo podcast Pô lá no fórum Uma vez a gente abriu um tópico Lá pra tentar achar esse cara Nossa É de maluco aí Foi o moleque mais odiado Da história Cara É Que procura dele Pra internet Por exemplo Ele ia ter sumido Ah não sei né cara Pô o cara ganhou todos De uma vez só Era Era os 12 de ouro? Era os 12 de ouro Originais É então Vocês conhecem alguma história Engraçada em relação Às da IKS? Eu não Putz Eu conheço É Na época do Orkut Teve Tinha uma comunidade Escrita né Tipo Eu já congelei O meu boneco do yoga E aí Putz Eu fiquei com aquilo na cabeça Aí eu perguntei Pros meus alunos E tinha um Que ele congelou o yoga Cara O IKS Ele colocou Ele pegou um pote de sorvete E aí ele encheu de água E congelou o boneco Fez o esquivo de gelo Com armadura? Será? É Com armadura Igualzinho Caraca Deve até ter colocado A musiquinha de fundo Igual tá tocando aí Colé do yoga E aí o mais bizarro É que assim Depois E aí ele não quis esperar O gelo DET Ele jogou no chão E quebrou Quebrou o gelo Quebrou pro neco Ele não esperou o shiryu Chegar não Putz Matou o yoga Antes Ele não esperou o shiryu Chegar Ele não tinha o shiryu Mas não tinha o shiryu Sem armadura de libra Mas não adianta nada do shiryu Sem armadura de libra Será Será que o Alguém Algum usuário do fora Já fez isso Acho que manda um recado Pra nós Pô cara Eu tenho uma história É Manda que a gente comenta No nosso próximo podcast Vale outro boneco Vale outro boneco Vale Eu já fiz uma trilheira Agora que eu lembrei Putz Vamos lá Não foi com o Daycast Foi com o boneco do Shurato Serve? Pensei que era com o Timit Você fez isso Pô Eu ia assustar Não 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 Eu fiz um monte aqui O Shurato é da mesma época Tá valendo É Então Eu tinha os bonecos Quase todos Aqueles que colocavam a armadura Também do Shurato Na época No auge Eu fui pegando Esses desenhos Tudo Samurai Warriors Eu tinha também Eu tinha só um vilão Esse corte E ele ficou Putz no colégio Então Eu lembro que eu tinha Um boneco do Shurato original Primeiro E com alguns pedaços De armadura Eu fui perdendo Aí com a falsificação Eu lembro que eu comprei Um falsificado Que a armadura Era bem parecida Vou comprar Vou botar a armadura No meu original Aí nisso Eu fiquei com um boneco Falsivo Aí eu criança Volto Faço a nova ressalva Que eu era criança Tá gente A ideia A brilhante É de brincar Aqui A minha brincadeira É a seguinte Que esse boneco Esse inimigo Esse falsificado Era um clone Do Shurato Aí tipo Eu tive uma ideia Ele é tipo um robô Que ele tinha que recarregar Que esquentar Então no meu quarto Um abajur Eu coloquei Você colocou de fundo Eu coloquei em cima Da lâmpada Fiquei brincando Deixei um tempinho Quando eu fui ver As costas do boneco Derreteu na lâmpada Derreteu Era de plástico Puts Pelo menos Eu só vi a armadura Que era Porque eu tinha Comprado o falsinho Então tipo Acho que tá valendo Um congelou Eu queimei Eu tô aqui Não foi Mas aqueci Ele é o ponto De ele derreter Então O clone morreu Pelo menos mal Que foi o falsificado Que custou barato Não foi o original Aí depois Nunca mais disso Eu botei brinquedo Com brinquedos Perto de abajur De novo A gente aprende Com certeza Tem que aprender Eu era bem maluco Tipo Eu era bem maluco Tipo Eu brincava Na época assim Aí tipo Um boneco Ia dar um golpe No outro E eu pegava o violão Jogava e ia pro alto Aí batia na parede Só essa era a minha atenção Tomava um golpe Igual no desenho Esse cara de cabeça No chão É Esse é normal Esse cara de cabeça No chão E inventava todo Meu irmão também A graça da brincadeira dele Era sacar os pedaços Dos bonecos Na casa do vizinho Não sei porquê Mas Era assim que ele se divertia Nossa Ui senão Só lutava uma vez né Não Eu não fazia isso não Eu não fazia isso não Eu tinha zelo Para os dois bonecos Exceto esse acidente Esse foi um acidente Não Não foi premeditado Mas falando desses negócios De quebrar E tudo mais Do que são feitos Os iCasts A armadura dele É de metal mesmo Que nem os clothes É É de metal É metal E tem algumas partezinhas São de plástico Exatamente É a mesma É a mesma ideia É igualzinho Tipo vai O chifrinho lá Do Aldebaran É de plástico Que nem tem a parte Que fica em cima Do braço né Embaixo da ombreira Assim é de plástico Tem uns detalhezinhos Assim mas é a mesma ideia Do Do Kof Schmidt mesmo Pelo que eu me lembro Assim Geralmente os elmos A maioria eram de plástico né É Os elmos eram A maioria As ombreiras também Costumavam ser É Já os As pernas Joelheiras Cintura E peito E braço Geralmente era de ferro né E varia de acordo Com cada personagem Né Por cada estilo de armadura Mas geralmente É mais ou menos A estrutura bem parecida né Assim Já que a gente está comentando Já que o assunto em pauta É uma evolução Nesse aspecto assim De armadura Não mudou muita coisa Para hoje não né A ideia é a mesma Lógico que o nível de perfeição Aumentou Exato Mas quanto a questão de material Não mudou muito não Continuando no mesmo padrão né Isso Isso E eles também tinham Esses rostos diferentes As mãos Cabelo Para trocar Eu era só um E já era Não Não Aí não Não Eles tinham só um rostinho Os últimos lançamentos Carinho de bolacha Carinho de bolacha Bochechudinho Gordinho Se você comprasse o genérico Você não sabia quem era quem Que era tudo gordo É verdade Todos eles tinham cabelo preto A roupa preta A roupa preta E só Só os últimos lançamentos Que foram os espectros Que eles vinham Com duas cabeças Tinha uma Para você colocar O elmo né E outra Para usar Só com cabelinho Igual o Couchmiff mesmo Você vê que essa ideia Já estava sendo Aperfeiçoada já Né Aí tinha o O Radamantes também Ele tem essa Se eu não me engano Ele tem essa Esse lance da cabecinha Também que vem duas Mas isso só os últimos mesmo Os primeirão Era só uma cabeça E Era o que Deus quiser E aí Isso Foram lançados quantos? Olha Esse daí Eles foram lançados Perto do Eu acho que Na época de 2003 Também cara Porque já tinham lançado Os Couchmiff Os V2 E aí surgiram Esses Diecasts Assim Mais atualizados Saiu o Misty A China O Jabu O Algol também O Algol O Radamantes E aquele giganto Né E o Era um detalhezinho O outro Eu lembro que o meu Shura Cara O meu Shura Tinha cabelo laranja Sério É verdade Tinha cabelo laranja Era assim Tinha umas coisas assim O Mu ainda tinha aquelas duas pintinhas na testa O Iori Tinha um tom O meu Iori Tinha um tom de cabelo Bem mais claro Esse é um castanho Um marrom Né No caso Bem mais claro Do que é Do que é No original E o Debaran O Debaran Eu não sei Cara O Debaran Isso é bullying Cara Mas ele também era ruivo Cara Era Eu não sei Ele era de bochura Ele era A monocelha Era engraçado É igual E agora é uma pergunta Você que teve O Isaac de Kraken Eu não tive Ele tinha Um olho apagado Como é que era Puta cara Não tinha Se era original Ele tinha O pirata Tinha um olhinho furado Tinha um olho furado Ele era pra olho Mas agora O caça de Minasca Cabelo verde Tinha mano Acho que sim Eu não to lembrado O que é esse não Eu tava aqui no anime Tinha o cabelo verde Qual? O caça de Linares Nossa Ah o caça É Eu não lembro Eu não tive ele não No 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 Do Debaran Eu acho que ele tinha Cabelo preto Não sei Acho que era verde O pessoal corrige depois Não to lembrado agora A gente vai contar com o pessoal Aí pra postagem E lembrar Com a cor do cabelo Do Debaran Dele tá gente Original tá Original Pode ser o genérico E pode ser uma foto Do Debaran Da Ikex Que ela fica feliz Porra Não Sacanagem isso aí Cara Sacanagem Isso é porra Isso é trauma Não não Me dá Me dá um Ikex Por favor Esse vai ser caro Me dá o Ikex Hoje eu tenho condições Não muita Mas dá pra comprar Antigamente eu não tinha nem como Falar Pai me dá Um bonequinho Caro Mas essa também era a parte emocionante Porque você juntava o dinheiro E ficava esperando outro dia Pra ir comprar Sabe Nossa Isso era demais Eu faço isso até hoje É muito legal Você vai Junta a grana E fala Puta vou lá Eu acho que é um Um pouco A diferença de hoje Hoje a gente não tem mais nessa A gente fica aí Olhando pela internet A gente acompanha nos correios Não tem mais aquela empolgação Caraca Eu vou lá comprar amanhã Exatamente Eu vou lá comprar O item novo Se você for tentar comprar Aqui no Brasil Você toma uma facada Exato É muito mais emocionante Você ir na loja E comprar o boneco É muito mais Quando você chega na loja E vê o que você está procurando Nem rápido você quer Direito É Não Se você for uma casa Você já vai com o objetivo certo De comprar Tipo eu vou comprar O Ceia Por exemplo E você entra na loja E você vê o Ceia Você até dá um passo mais rápido Pra você pegar ou não E já pagar Vai que alguém Tenta pegar nesse meio tempo Tenta pegar o Ceia É É Sim Estou citando o exemplo Hoje em dia não tem mais essa Hoje em dia acabou Porque Até como eu disse no podcast passada Minha apresentação passada É pra não comprarem Clotes em evento Porque o preço é muito alto Desculpa quem tem loja aí Mas pelo amor de Deus Dá uma Dá uma força pra gente aí Vou comprar um jogo mesmo Dá uma força pra gente Que tá caro demais O dólar tá arrebentando a gente É pra você que Marinho O que que foi a Marinho 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 360 reais É uma baratinha né O Ré Vem com a Marinho É Vai Vem com a Marinho Vem com a Marinho Vem com a Marinho Seia O treinamento Pedaço de Apera de Apera de Apera de Apera de É complicado É complicado É complicado porque Que nem vocês que moram Em outro lugar Depende de vir pra cá Já tem a grana Que vem pra cá Depois vai comprar o moleque Não tem como né Não dá não dá Tipo Você paga a estadia do Do hotel no boneco Praticamente Mais até Então Ficado Faz parte né É Fazer o que Pense em hobby doido né Fazer o que E agora vamos falar Sobre um assunto polêmico Santo Seia Home Eu me pergunto Você está vendo Eu tô Eu tô Eu tô Tô seguindo na Na íntegra aí Eu também Aponhando todo domingo Tô na F5 todo dia Sempre Eu vi os dois últimos Hoje E aí gostou Como é que está Esses dois últimos Pra mim Estão uma bosta É cara Mas pra quem não conhece É bom a gente estar falando Alguma coisa né Então vamos lá Sim Faça os dados aí Vamos lá Santo Seia Home Deve ter o dia 1º de abril De 2012 Ainda está em exibição Na TV A SAHI Isso E Isso Então vamos lá O autor original Que é o Da série Esse cavaleiro de Zodiko É o Masami Kurumada Porém ele não criou Essa saga Ômega Essa série Ômega Mas ele ainda ganha Os créditos Como o criador original Do conceito da série O diretor é o Mori O Ratano A ilustração é de Hoshiriko Umakoshi E é o Os gráficos né O designer O traço né É o traço Feito por ele Feito por ele Quem conhece Do Street Fighter Alpha O filme do Cache of the Sims O estúdio A Toy Animation E a previsão São 52 episódios Podendo se estender Essa Pra poder estender Eu acho que pode Que vai acontecer tipo Quando seu Digimon Que foi o O anime que Sensei Ômega Entrou no lugar Que era o mesmo Passado ao mesmo horário Aí Sensei Ômega Como aconteceu No Digimon Teve uma primeira temporada Boa Foram 52 episódios Também Se eu não Se eu não me engano E também Depois teve uma segunda Que foi Digimon Cross Wars 1 e 2 E aí depois Saiu Conseguimos uma temporada Depois Antô a Sensei Ômega A gente espera Que Se não sei Eu não ainda Tenha mais temporadas Né Pô Se eu ia ligar Se tivesse mais Que 52 episódios Né Com certeza Tem muita história Aí né Tanto personagens Quanto Quantos ganjos Né Essa Essa série do Ômega Ela acontece 25 anos Né Depois da Da saga Original Né Que a gente conheceu Aí A Tênia A Tênia Tá aí Ralando Enfrentando Mal E agora A gente vê Uma nova Uma nova geração De cavaleiros Estão enfrentando Um novo inimigo A gente não sabe O que ele é De fato Se ele é Se ele é uma pessoa O Digimon O que ele é O Digimon O que ele é É Nige De repente Ficou Da série antiga No mesmo horário De repente Conseguiu um gancho É Né Já saiu Um Já ficou O Digimon Já ficou Lá Escondido Lá Exatamente E E agora A gente não tem Mais o Seiya Com o principal Né Cara Os fãs de Seiya O Cavaleiro Ele é muito chato Pra quem não gosta Do Seiya Ele vai ter Ficar muito feliz É Mas ele ainda Aparece Né Eu posso dizer Ele ainda Aparece Ele Ele é Considerado Um Cavaleiro Lendário Né Ele é Todos os Simples Isso é É Essa é a grande Expectativa Do pessoal Tá esperando Aparecer Os outros Três Os outros Dois Cavaleiros De bronze Os caras Estão pirando Não aguentam Mais esperar Os mano Pira Ele já Foi Só citado Ele não Apareceu Efetivamente O press office É O filho dele Lá Falando Eu acho Que é o grande Lance Do Omega Assim Além das novidades Essa expectativa Mesmo Da ligação Com a Com a série Clássica Dessa continuidade Dessa coisa nova Que a gente ainda não conhece Da história Eu to gostando Bastante Por causa Dessa Não sei Da inovação Teve muita gente Que torceu o nariz Eu to gostando Eu to gostando Só que esses dois Últimos episódios Que saíram Agora Bem fracos Tem mais 50 episódios Para assistir Mas esses dois Eu acho que é assim Quando a história É muito longa Tem que ter alguns episódios Assim Para começar a ligar Um assunto Com o outro Não tem como ser Pancadaria Toda hora Hint de Hydra Virou Cabalhão de Prata Hã? Tem spoiler Vai ter gente Que vai querer assistir ainda Não Mas é Tô com estilo Ah não Os dois últimos episódios Eu achei bosta Foi o 15 E o 16 Ah Foi mais Humorístico Mais engraçado Mas eu achei legal Uma parte Que mostra Os cabalhão na fossa Lá Quando eles são Eles estão Você vê um pouco Da união dos cavaleiros Acho que isso Foi uma mensagem Bem bacana Que passaram E mostra também O dever do cavaleiro Tipo Eles Levantam o espírito De luta De novo Eu acho Mais ou menos Essa ideia Embora ninguém conheça Eles Os poderes deles Para civilização Não adiantam muito Mas Eles tem a sua importância Porque eles salvam o mundo Eu acho que Mais ou menos Essa é a ideia Que eles falam Também Isso foi bem legal Porque dentro Do episódio humorístico Que eles estreitam O laço Entre eles Isso Eu achei bem bacana E com relação Só o traço Galera O que vocês estão achando Muita gente reclamou Por ser diferente Eu acho que Esse aqui é Uma das principais Discussões Não, não Eu não falo Algum ponto negativo Porque eu acho A animação Do Sintia Omega Muito boa Eu também acho legal E no início Eu acho que é A questão mesmo De acostumar Sim, exato Tem a galera Que é mais conservadora É difícil Dar pra torcer Mas acho que tem que olhar Pro outro lado Que é um traço Exatamente novo Eu sempre defendi A ideia Que Sintia Omega Não é mais pra gente Sintia Omega É pra um público novo Você achou que tava armado No tópico É Então tipo Sintia Omega Infelizmente Não é mais pra nós fãs É pra um público novo Porque infelizmente Isso Nós os fãs antigos Não estamos Dando conta De pagar Sintia Acho que é mais ou menos Essa ideia Infelizmente Acontece Os caras precisam De dinheiro Pra produzir Então Tá investindo Numa coisa totalmente nova Pra trazer mais gente Lembrando Sintia Omega É pra um público Mais novo Por isso a gente vê Agora que hoje em dia Não tem sangue Ou antes Até as cenas de luta São Acho que é mais legal São bem feitos Pela Inovação tecnológica Deu possibilidade Pra fazer uma coisa diferente Então tipo Eu acho que é questão De gosto O traço Não acho que seja ruim Ou seja bom Eu acho que é adaptar Pra uma coisa nova Eu acho que esse lance Do novo Do novo mesmo Que é o que tá Acho que o pessoal Tem que olhar Uma ideia nova Que pode levar Pra outras ideias Isso Com certeza Ensinas da armadura Dos elementais Uma coisa que a gente não imaginou Mas pode dar muito certo Também Fazendo um parâmetro Aqui com o Noste Canvas Que foi o último Que foi lançado Antes do Centeno Omega Por exemplo Acho que ninguém Tem reclamado O traço Por exemplo Porque Qualquer bem Parecido Com o que a gente Já estava acostumado Uma qualidade superior Então Por isso Mas aquilo Você pode ver Que é só Fã que gosta Eu conheço poucas pessoas Que chegaram falando Pra mim Eu conheci Gosto de Canvas Gosto de Canvas Mas eu nem conheço Direito Cavaleiro Os antigos Dificilmente acontece isso É só o mesmo público Né Aquela mesma continuidade E aí A gente tem que pensar Eu tenho 23 anos Eu assisti Quando eu tinha 10 Ou menos Então Já passou 15 16 anos Já de Cavaleiros Há muito tempo Infelizmente Parte desse público Vai se perdendo Né Com certeza Tipo Dos meus amigos Se eu contar 10 dos meus amigos Antigos 2, 3 Estão assistindo até hoje Alguma coisa assim Então Né Então Infelizmente Tem que ser renovado Né Acho que é essa E a visão Que você vê Que os Cavaleiros Já são Mais atualizados Né O lance das roupas Já não tem mais As Pandoras Né É Porque como é uma série Mais atual Né Fica meio estranho Dar com as caixas Nas costas Né É Eu acho que Não é uma ideia Assim que agradaria Né É Pelo menos A plecada De hoje Não sei Né É Só com uma mochila Com as peças dentro Não sei É isso A Terra é ameaçada E Atena e seus Cavaleiros Estão prontos para defendê-la Sim Então Estava lá na linha de batalha Os Cavaleiros Até que No momento Quando a batalha Estava para ser decidida Lá em um embate Entre Seiya e Mars Caiu um meteoro Uma meteorita Na Terra Que causou Uma grande explosão E dentro dele Saiu um poder Diferente Que transformou Todas as armaduras Nesses Cristais Né Que é o que é hoje Né Essas pedras de poder Cada hora Cada pedra De uma forma Diferente E mudou Né A forma das armaduras Todas elas mudaram É não só as armaduras Né O Mars também Porque ele não tinha Calatão Isso É E o Mars também Da mesma forma Quando eles acertaram Com os Cavaleiros Novos O Mars também Apareceu com um novo poder Né Que comprometeu Né O ataque E o que aconteceu Até o Que aí Acabou nessa batalha Com o Mars Aí Contra Seiya e Mars Que é o começo Mesmo De se sentir a onda Né Esse aí É um dos grandes mistérios Da série Né Até então Né É Ela lançou Esse cometa O que aconteceu Né É Talvez Não seja revelado Aí A gente vai esperando É então É Há várias teorias Né Que existe Um outro vilão Ainda maior Né Ainda Eu espero que tenha Velho Que essa história Ela vai se Se prolongando E vai emendando Outras sagas Não sei Né Acho que depende Da aceitação do público Também O interessante Também Que eu achei É interessante Que eu achei Foi Assim Partindo Para os personagens É que Pelo menos Eles mantiveram A linha As classes De cavaleiros Que são as classes De bronze Prata Ouro E os inimigos Que são no caso Na temporada atual Os marcianos É um nome Meio estranho Exato E aí A gente fecha Novamente No começo Com Pelo menos até então Os cinco cavaleiros De bronze Principais Agora Destaque Também Mantiveram Uma Amazona Na equipe principal Como tinha feito No Lost Canvas E ela está representando Bem Né Sim Ela está batendo Mais que os caras A Iona É Então Só para quem não conhece Só vou falar rapidinho Aqui Os cinco cavaleiros Que são O Kouga de Pegasus Que é o novo cavaleiro de Pegasus É O Ryuhu de Dragão Que é o filho do Shiryu E conhece um rei Né É Shiryu É Shiryu Ninguém imaginava Aqui ninguém imaginava É o É Ah Eu achava que ele era filho do Mais socião Aí temos o Soma Foi lá Né Eu chorrei Isso Temos também Soma de Leão Menor Que Finalmente Representou a classe Da armadura de Leão Menor Né Esse é o que eu mais gosto O cara é muito legal É Eu gosto da personalidade dele E E a Iuna Também De Áquila Agora Temos uma pequena mudança E parece que rebaixamos Uma constelação Mas acho que está valendo Né E ainda tem o O nosso cavaleiro Renegado Ainda Vai ser vilão Vai ser do bem Ainda não sabemos Como é que ele vai se apresentar Porque até então Nesse podcast Ele ainda Não se mostrou Para que veio Né Que é o O nosso cavaleiro Lá de O Eden É Eden De Ório É Ele está com uma pinta de Ike Meio malvado Mas acho que ele vai ajudar Na final É Eu acho que vai também Vai ter a ruína Lá de elétrica Acho que é ele que vai Acho que é nesse Dessa passada Que ele vai virar do bem Ou não Ou não Ou não Ou vai Vai entrolar a galera Uma coisa nova também São os golpes Né Que agora eles tem os elementos Né Isso daí é novidade Na série Tipo Em vez deles só baterem Cada um tem um elemento E tal E um tem vantagem Sobre o outro Para ter um ciclo Né Eu acho que isso daí Foi feito para Para vender jogo Sabe De cartas É porque Já deixou claro No desenho Que não importa o elemento O que importa É a força do cosmo Né Então acho que Não sei Eu não vejo eles Medindo né Alimento água Fogo Essas coisas Eu acho que vai ser Na força de vontade Mesmo né É verdade Quem tiver ali Mais determinação É o que vai vencer Eu vejo isso Como um elemento Assim Para eles explorarem Mais jogos Jogos de videogame Ou jogos de cartas Né Estilo Yu-Gi-Oh Pokémon Aí né Mas eu acho que Também foi uma inovação É uma coisa diferente Que a gente assim De certa forma Já tinha na série clássica Né Usando cada um Um elemento diferente Mas não era determinado Né Para cada cavaleiro E E também é uma coisa Que gerou bastante discussão Né Essa parte do Dos elementos Né Mas acho que também Pode ter sido colocado Isso daí Para meio que Balanciar Né As constelações Porque às vezes Uma mais fraca Por exemplo Daí eles dão Esse motivo A mais Para conseguir vencer Uma outra É Seria legal também É De repente Para cair um pouco Do estereótipo De Ah por exemplo Cavaleiro de leão menor Ele é o fraco Porque o Pan Foi um cavaleiro Fail Então tipo De repente Pode ter Pensado nisso Também E Ah Assim Pensando bem Assim Tá certo Que isso nunca foi Bem definido Antifinamente Mas os ataques Dos cavaleiros É sempre baseados Em elementos Ou em Técnicas Similares Sim Sim Então, pô, era ataque. A do yoga, a do yoga é de gelo. Quem não acha? Pelo amor de Deus. Será? A minha piscina. A do yoga é de fogo. É. Então, tipo, eu não achei assim tão estranho eles adotarem os elementos como base dos golpes. Eu acho, tipo, eu não queria cuidar mais. É, com certeza. Não é destruir uma série com essas ideias. Eu escutei isso. Nossa, isso é muito ruim. Acabaram o seu anime. Pô, mas isso já tinha, cara. Isso não era explícito, isso não era... Qual que é o elemento do Afrodite? Deve ser terra, né, mano? Tipo, ele tem algumas flores. É, deve ser terra. Mãe natureza, sei lá. Deve ser terra. Não, é lógico que antigamente não era assim, né? Não era assim, né? Não era determinado que cada cavaleiro tinha um elemento, né? Então, tá falando aqui. Há golpes baseados nos elementos. Não quer dizer que estejam todos, né? Todos, né? É, não precisa ser todos também, né? Também qualquer coisa eles podem apenas variar de... Ah, é de luz, na dúvida é de luz, é de trevas, né? Maior é de luz. É, Maior é de luz. Maior é de luz. É, o Shura também seria de luz, né? É, eu também acho. Mas se bem que o Shura... A maioria... O Shura tem aquele ataque tosco lá das pedras saltitantes, não tem? O Nando gosta desse golpe, ele ia adorar. Quem? O Nando, ele já comentou que ele adora esse golpe. Ah, é bacana esse golpe, bacana. Ah, como assim? Eu acho meio tosco, mas tu tem. Até pra balancear, né? É o equilíbrio do universo. Porque esse cariburão é um golpe bem forte, então ele tem que... Exato. Não, mas tosco... O cariburão tá que legal. O novo cavaleiro de Capricórnio, né? Da série Omni. Ah, mas de repente não é o... É, isso é o... É, isso é o... Pega o Livinho. Pega o Livinho. Isso a gente vai ver pra frente, né? O que que aconteceu nessa brincadeira aí desses novos Cavaleiros de Ouro, né? É o bom que ele é. Vai ser legal quando aparecer os 12, né? Nossa, mas será que vai aparecer os 12? Ah, eu acho que sim, cara. Até os 52 ainda tem chão, né? É, tem chão. Porque os Cavaleiros do Zodíaco mesmo foi sempre em cima, assim, dos signos, né? Eu acho que se não aparecer algum Cavaleiro de algum signo, eu acho que... Voltar, velho. É, não vai representar os fãs, assim, que tem aquele signo, né? Então eu acho que vai acabar aparecendo todo mundo, sim. Mesmo que de repente algum não esteja na ativa, mas eu acho que pelo menos as 12 armaduras, assim, eu acho que vem aparecer, sim. É, né? Só pra gente contabilizar aqui, né? Até o momento, né? A gente fez esse podcast gravado, temos, né? O Cavaleiros de Capricórnio, né? Que foi o primeiro a aparecer, né? Que é do diretor lá da escola de pala extra lá. Aham. Tônia. Micenas de Leão, né? Que foi um... Mais um lá que tá... Agora tá do lado do mal. Falando assim. Seia, né? Fagitário. Fagitário. E a nossa... Vamos ver se vai confirmar mesmo, assim, mais pra frente, se o Kiki mesmo vai ser o Cavaleiros de Ares, né? Pô, tem que ser, né, cara? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Vamos confirmar se vai ser ou não. E os outros dois, né? Yoga e Chius, eles vão ser, respectivamente, Aquário e Libra, né? Também, nada tá certo ainda. Nada tá certo. É, porque, assim, pra quem viu o episódio número 12, né? Que aparece lá, guerra lá, eles não estão vestindo as armaduras de Urus 2, né? Eles estão vestindo as armaduras de bronze enquanto ser atacado de agitário. Exato. Então, também não dá pra ter certeza, então, né? De repente... A gente até faz umas suposições, né? Mas tá vendo mesmo que não assistindo. É. Sim. De repente o Shiryu ficou como sendo um cavaleiro de dragão e simplesmente só passou a armadura pro filho dele, né? Porque ele não tem condições de lutar no momento, né? É, essa parte das armaduras é o que tá gerando muita especulação, né? É, eu acho... Muita teoria, muitas versões, assim, porque ele não tem realmente como saber, né? Ah, é, mas é por causa desse que é o palco dos fãs, né? Eu acho. Mas... Eu... Infelizmente eu não consegui ter esse retorno, mas eu queria ter um retorno no pessoal, algum lugar, assim, do Japão, pra saber como é que esse novo público que tá assistindo, o que que tá esperando, o que que tá achando. Eu ainda não consegui achar nenhuma informação sobre isso. Se alguém tiver aí, até... Pessoal aí, ó, pode postar aí pra gente, ó, aproveitar. Seria bacana saber, né? Seria uma expectativa tanto quanto nossa, né? Eu queria saber como é que tem a função disso no Japão. Eu acho que vai ter digievoluções, hein? É. É, cara, eles tão... eles tão destruindo... Eles tão atrás das ruínas lá, né? Eles tão ganhando uns elementos, eu não sei pra que que saiu aquilo lá, né? Os cristalzinhos. Uns cristalzinhos, acho que vai dar um upgrade, né? É, um novo golpe, uma armadura nova. Megazord, sei lá. Tem a Megazord. Com pé... Com mecha, né? Ah, mas é, cara, tem... Tem o Thundercat... Tem o Thundercat novo lá, cê viu lá, e eu vi um robôzinho. Não, não vira não, cara, não vira não. Eu vi um Thundercat novo. Ele tem uma armadura que vai saindo com as pedras de poder lá. Não é robô, não. Mas meio que mudou um pouco, né? Ah, então eu não sei que pode aguardar isso aí, mas... Acho que nem Mega Man, matou o vilão e ganhou um golpe. É... Vai matando os inimigos e vai adquirindo um classe técnico dele. Ah, mas seria legal se fosse um... Um lance diferente que ainda não fizeram, né? De repente um poder secreto, um golpe secreto... É, formação mandala... É, juntar tudo... Não sei, mas... É uma coisa que tá gerando um mistério aí também, né? É, vamos... É isso que era a questão, né, cara? A gente ficar... Eu acho que, pelo menos com esse tempo ainda... Conseguiram preencher as lacunas que a gente ficou na dúvida desde o começo. E... Ainda tá continuando... Conseguindo continuidade nesse texto. Pelo menos pra gente que conhece toda a história desde o começo. Essas dúvidas, né? Essa expectativa. O que será que vai acontecer? Eu, pelo menos, tô bem empolgado pra saber o que vai acontecer, né, cara? Todo episódio eu fico... Caraca, será que vai aparecer uma coisa nova? O que será diferente que vai aparecer? Será que vai responder alguma pergunta que eu tenho, né? Na minha cabeça... Uma dúvida, né? Eu acho que isso que é o objetivo do anime, cara. É você acabar de assistir um episódio e querer assistir o próximo. Isso, pra mim, pelo menos... O anime me ganha assim, cara. Eu sou viciado em assistir anime. Então, um anime que me dá essa curiosidade de o que vai acontecer no próximo... É esse que... Que eu fico louco. Esse eu vou assistir até o final, com certeza. Fica contando os dias pra poder ver o próximo, né? Isso, né? E essa semana foi complicada, né? Pra sair o episódio 17. Isso. Que não saiu no domingo, né? Saiu só segunda-feira. Então, eu fico ligado e entrei no site mais de 10. Uma 100 vezes. Uma boa, cara. Foi o... Foi o 16, não foi que saiu agora? Não, o último foi o 17, não foi? Foi o 16. O 16, então... O 16, a gente tá esperando o 17 aí, na expectativa do... Do Kiki aparecer, né? Isso. Verdade. Bom, e furos na história? Alguém encontrou alguma coisa? Alguma coisa sem... Tem sentido e tal? Ah, é... Deixa eu ver. Agora eu não tô lembrado. Alguém tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. É, dos maiores já foram respondidos, né? Aquela questão das armaduras, dos porquê dos alimentos... O que que aconteceu com o Parantino? É, o... As armaduras de ouro mesmo, né? Que foram destruídas no Campos Elíseo, já tão aí de volta, né? Uhum. E ninguém sabe o que aconteceu de fato, né? É, ficou uma brecha aí, de repente, né? O nosso... Parece que o nosso especialista de armadura, né? Atual vai aparecer e de repente ele responde a nossa pergunta, né? O Kiki... É... Chegando ali tem... Manda um tweet pra ele. É... Manda um MP pra ele. Deixa eles soltarem o Julian Solo e ele trouxe as armaduras de volta. Foi ele que mandou pra lá? Foi, é. Foi a sua, mané. É. Pegando na orelha dele, você levou pra lá. Agora você dá um jeito de trazer os cacos. Eu posso. Eu posso. É. Uma coisa que eu achei meio estranha, falando isso daí da... Das Doze Casas, né? É que eles destruíram o santuário numa facilidade tremenda, né? Na... Na Saga de... Na Saga de Ases eles ficam lá a saga inteira soltando golpes de pessoas contra o lado e nem lá ruimão, né? Tipo, já tem as ruínas lá, mas não acontece nada demais. Agora, nesse aí eles passaram lá e destruíram tudo. É porque os pedreiros das Doze Casas eram muito bons, né? Você sabe que você vê as batalhas que foram quando você atravessou lá e... E quanto tempo se passou das Doze Casas pra Saga de Ases? As casas estavam inteirinhas de novo? Não se faz mais cimento como antigamente. O pessoal aposentou, né? É. De repente, esses pedreiros 25 anos depois, esses pedreiros já deviam ter morrido, né? Então... Não deve ter dado vagão. É, esse é um furo meio que fica sempre na série que não tem como explicar, né? Que nem as Doze Casas foi sempre super valorizada, né? Uma das melhores séries, sagas aí, né? Que a gente viu. E o cara... Estralou o dedo lá e foi tudo pro ar. É. De duas, uma. Ou essas novas Doze Casas aí eram muito fraquinhas ou o cara é muito forte. Ou é um truck noise, né? É um truck noise. É que, na verdade, o Mars quer construir novas, né? Então acho que isso aí foi só um pretexto pra destruir, pra limpar o campo. É, isso lá. Tá muito fraquinho e vou dar uma... Uma figure aí. É... A trilha sonora continua a mesma, né? Que é a Pega dos Fantasy. Só que agora ela é fantástica. É, mas era uma nova versão. Ah, sim. É uma versão diferente e tal. Que é mais tranquila, né? Tudo mais. E daí quem planta é a dubladora da Saori, né? Na... Na versão japana... Hã? Na versão do Omega. Na versão... Só apenas a versão do Omega. Sim, sim. Ela não dublou a primeira... Nas primeiras séries, não. Eu achei... Eu achei uma... Você sabe o nome dela, Carol? Putz... Agora sim, eu não sei, não. Eu achei uma grande sacada eles manterem a Pega dos Fantasy, né? Porque foi a abertura desde o começo de tudo, né? A abertura é doce. É... Foi trocando os encerramentos, mas a abertura continua ali. Até depois na saga de Hades. Eu achei que foi muito legal eles manterem a mesma música, porque dá uma ligação maior. Com a série... É... Com a série antiga, uma série clássica, né? E aí com novos arranjos. Eu acho que... Eu achei que foi uma música muito bacana. É... Eu também gostei. Eu acho que é pra mostrar mais ou menos que tipo... Continua sendo Senseiha, mas com uma cara nova, né? Isso. Exatamente. Eu acho que foi isso mesmo. Só pra dar uma informação adicional aqui, né? Eu olhei aqui e achei. É... A cantora que interpreta a Senseiha Omega, né? É a Shoko Nakagawa, né? Também é conhecida como Shokotan. Que ela gravou, né? Pega os fones dessa nova versão do Omega. Foi pra onde? Como a Carol já disse. Shokotan, velho. Isso. Eu vou pular o Crona aqui e deixei ele pra lá. Vou mostrar ele. Estou seguindo. Ela está dublando, como a Carol disse, está dublando a Saori na saga do Omega, né? E... Ela... Já... Por uma entrevista que fizeram com ela, ela disse que... Que ela gosta muito de anime e mangá. Que ela era fã da série do Cavaleiro Zodíaco, né? E que ela cantava em karaokê. Pega o Sufante e Sou The Dream. Que legal, né? Pra pessoa cantar... Pra cantar a abertura e encerramento. Tem que gostar, né? Isso é literal. Com certeza, né? E... Quando ela foi chamada pra fazer a voz da Saori, ela começou a ler de novo os mangás. Resistir o anime pra poder... Pra poder, né? Encarnar um personagem. Isso é legal também, né? E... Tem uma... Só pra... Só pra terminar. É... Não sei se o pessoal já viram. Tem uma versão da música também, em Pega o Sufante, gravada em português, né? A banda brasileira de anime, né? De anime song, fez. A banda chama... Banda... Onigatai, isso. Era lá do Rio Grande do Sul. Eles gravaram a versão, né? Tentei a onda, né? Português... Ficou muito legal essa versão, cara. É... Meu celular toca toda hora. Ainda não ouvi. Depois eu vou ver. A pena é que é só a versão da abertura mesmo, né? De um minuto e pouco. Se não sai, né? Se não sai de três... Três minutos, esse é show. É. Agora a gente tá falando que ela... É legal. Né? Cantava de karaokê, né? Aquela cantava de karaokê, né? Aquela cantava de karaokê. É... É... A Carol também sabe cantar no karaokê o Pegs Fantasy, né, Carol? Vai dar uma palinha pra gente, Carol? Não mesmo. É... Vai chover pedidos aí, pra Carol dar uma palinha nos próximos. Cê vai ver. Cê não sabe o que você fez, cara. No próximo podcast, a abertura vai ser a Carol cantando, hein? É, pessoal. Vamos manifestar aí pra fazer esses pedidos, né? Vamos aí comentar pra caramba, pra quem sabe a Carol não vai cantar no próximo podcast. Pega os fãs. Só pra... Só pra acabar com a... Vou pular um pouquinho da trollagem. Tem que... Só pra terminar, né? Uma curiosidade que eu... Eu acabei pesquisando aqui na hora de fazer a falta. É... Sobre a dublagem dos personagens antigos, né? E dos que já apareceram até então, né? Até o momento do episódio 16. Que apareceram Seiya, Shina, Saori, Geki, Ichi e Shun, né? E só os dubladores do Seiya e da Shina que mantiveram os mesmos. Os outros todos mudaram, né? E a gente como não... Acho que a maioria do pessoal que tá escutando, né? Acho que deve ter assistido a dublagem só doblada, né? Não... Não teve muita diferença, mas de repente, né? É... A voz do Shun, eu percebi que ela ficou um pouco mais... Mais grossa. É... Diferente da... Do original. Os outros são mais feios. Talvez tenha mudado até por isso, né? Tipo... Como ele amagreceu e tal... Daí pra deixar uma mais... Condizendo com o personagem, né? Uhum... Sim, com certeza. É... É porque a gente não... Acho que, por exemplo... Por mim, eu... Não reparei muito na hora de ter o hábito do Seiya sem ter assistido dublada, né? As vozes dos dubladores brasileiros sempre chegaram na minha cabeça. A voz do Seiya é a... Então, na hora de assistir um homem, ainda não muda... Parece que não muda muito, né? Mas é uma curiosidade interessante, né? Tipo, mudaram... Estão mudando o corpo de dubladores. Não estão mantendo os mesmos, né? Não sabemos o motivo, né? Mas... Olha, eu tô... Eu tô gostando. Eu acho que vai sair muita história boa daí do meio, dessas... Essas histórias novas que estão começando, né? Essa continuação, de fato. Eu também tô gostando... Tirando esses dois últimos episódios saindo, que é o 15 e o 16... É, de novo! O cara não gostou mesmo, rancoroso! É... Não, eu não peguei nada muito! Mas os anteriores, eu achei muito bacana. Eu achei que a série ainda tem muitos a mostrar, né? Acho que vai vir muitas surpresas aí pra gente. É... Eu, como disse no começo, na apresentação, eu tô curtindo muito. É... Não tô relutante contra essas mudanças. Eu acho legal mesmo, criar novas ideias. É... Novos conceitos pro... Pro universo santo cena. Porque pode surgir muitas coisas legais a partir daí, né? É... É... E também tô na expectativa ainda de aparecer os novos cavaleiros. Quem que vai aparecer? O que que vai acontecer, né? É... Será que vão lutar os antigos junto com os novos, sabe? É uma coisa muito legal se acontecesse, né? É... E... Mas... É um por semana, né? Então a gente tem que ir com calma. É... Não tem como... Não tem como ficar descabelando muito, porque não tem jeito. Então é... É aguardar e curtir cada episódio, né? Cada um que vai saindo. É uma... É uma história nova. É uma revelação nova. E... Mesmo o Crono gostando aí, né? Do... Do que tá acontecendo. Eu tô aí na torcida pra que seja um sucesso. E que mais pessoas aceitem também, né? Porque é legal ver o pessoal tendo essa receptividade. E comentando também, né? Discutindo as ideias. Isso é bem bacana. A gente precisa nem falar, né? Precisa nem falar. Ah, eu... Eu sou... Fãzão, né? Tô gostando muito. Eu... Acho que... Tudo que lança de Cabelos Odigos, pra mim... É muito difícil de eu não gostar. De eu não torcer. De eu não apoiar, né, cara? Pra mim qualquer coisa nova tá valendo. Independente se... Se for dar certo ou não. É... Tá vindo coisa nova, né, cara? Tá vindo um mangá novo por aí, já. Ah, tem o... Vai sair o jogo online também? É... A gente vai falar aqui também nos próximos podcasts, né? É... Então... Então tem... Você tem 25 anos já, né? Mas ainda tem muito... Tem muita coisa pela frente, eu acho, né? A gente espera. Então... Acho que o pessoal... Assista... Assista mesmo. Porque... Vamos dar uma credibilidade pros cavalinhos. Porque... Tá certo. De repente não é aquela coisa que você tá gostando pra caramba agora. Mas... Uma hora... Vai que o Omega te ganha. Ou então... Isso. Vamos ajudar, né? Pra de repente... Mais pra frente sair mais coisa nova, né? Pra não deixar nossa... Nossa querida série morrer, né? E... O Cris comentou aí, né? De... Que mata e esperam por semana. O pessoal que assiste Naruto, Onibis ou assiste o Bleach... Deve tá acostumado com isso, né, cara? É... Com certeza. É... Então... O problema é quem só assiste a DC, né? É... Então... Eu... Eu... Agora eu já tô... Pra mim é normal, cara. Vai assistindo outra coisa, pessoal. Aprendi em paz. É... Uma semana passa rápido. É... Com certeza. Então é isso aí. E por causa dessa série que a gente tanto gosta... A gente tá hoje aqui unido... Fazendo podcast... E que a gente criou esse círculo de amizade... No fórum e também fora também... Por causa da série, né? Acho que foi importante também. É... Eu acho legal... É... Essa... Essa parte que vai interagindo mesmo, né? Que nem no... Tópico de discussão lá... Algumas... Algumas pessoas vão trocando ideias... Vão batendo, né? As opiniões... Eu acho que vai nascendo a... Uma amizade daí, né? É... A gente aqui da... Da staff que... Que tá aí desde o começo do fórum... A gente sabe muito bem disso, né? A gente... Não se conhecemos todos pessoalmente... Mas a gente tem essa amizade... Tem essa amizade lá no fórum mesmo e tal... No fórum mesmo e tanto pelo... Pelos gostos em comum... Isso mesmo... É... Então acho que legal que... É... Além do... Do desenho que a gente assiste... Ele também proporciona... Essa... Essa parte legal, né? De você conhecer a gente nova... De você... De repente colocar em prática... O que você vê na... No desenho, né? Aquela força de vontade... Amizade... Você correr atrás dos... Dos objetivos, né? Eu acho que isso é que mantém vivo... Essa... Essa chama aí do Satsuya, né? Dentro de cada um... Eu acho que... Acho que isso... Mais do que nunca prova, né? A mensagem que o desenho sempre quis passar, né? Cara... Que é a... Amizade... Amizade... Sim... Então... A gente é prova viva de que... Realmente a... A... As mensagens que os animes... Que os desenhos proporcionam... Funcionam, né? Isso que acho que é um... Um... Mais legal... Né? E... A gente não tá diferente disso, né? Os cavaleiros novos estão criando esses... Laços... Que... Pode ser até... Maiores do que eu já falando dos outros, né? Sim... Aham... É... Então... Vamos ver o que que vai dar... Então pessoal... Quero agradecer... Pra vocês ver a participação... A Carol mais uma vez que participando com a gente... O Renatinho também mais uma vez... E o Keith... Estou estreando o podcast... Pô... Obrigado pelo convite cara... Foi muito legal... De certeza... Tá... Muito legal... Muito divertido... Bater um papo aí com vocês... Todo mundo do forum... Espero que vocês tenham gostado aí da... Da... Da brincadeira... Da experiência... Né? A gente tá fazendo um... É... Um projeto novo, né? Estamos acertando... A cada... A cada programa... E a gente também conta com a... Colaboração de... Dos usuários aí... Né? Mandando opiniões... Críticas construtivas... Né? Com certeza a gente vai poder... É lógico... Com certeza a gente vai poder fazer um programa aí... Cada vez melhor... Pra todo mundo... É isso aí... E eu espero que você... Participe do próximo também aqui... Ah... Com certeza cara... Vou... Vou me esforçar... E quando eu puder... Vou sair com vocês... Bora... Isso aí... Pessoal mais uma vez... Obrigado... Quem quer... Quer falar alguma coisa... Né? Tem que me despedir... Tem que falar... Tem que despedir... Tem que falar... Tem que despedir... Estamos aqui ainda... É... Pô... Pessoal... Não... Pelo amor de Deus... Pô... Que isso pô... Alguém tem que fazer o trabalho... Já falei cara... Eu passei a tarde pesquisando... Bonitão... Valeu... É... Então... Por isso que eu falo mais... Então pessoal... Fica nisso... É... Fica assim então... Obrigado mais uma vez aí... Pela... Pela... Por contar com a minha presença aí... No podcast... Espero que... Vocês ainda não tenham enjoado de mim... Por favor... Dá uma moral aí... Né? E... Dá um joinha... Dá um joinha... Pô... Comentários... Por favor... E-mails também... Vamos mandar bastante... Vamos lotar essa caixa... Fazer o crono trabalhar... Porque... Tá precisando... E... É isso aí... Como eu disse... Fala... Dei muita opinião aí... Pra gente... Assuntos que a gente deve comentar... Porque... Todo mundo no fórum... Pode participar... Né? A gente não quer fazer... A nossa panelinha... A gente quer... Poder estender pra todo mundo... Né? Então... Todo mundo usuário... Quer ajudar... A gente uma hora... A gente vai... Espera poder contar com o pessoal que tá aí... Escutando a gente... É isso aí... É... É... Último podcast... A gente vai ter convidados aqui... Do fórum... Participando com a gente... Do nosso podcast... Isso... Num papo aqui... Bem bacana aqui... Escutindo... É... É... Eu digo isso porque... Pô... Cara... A gente tem que dar prioridade também... Pro pessoal que vai apoiar o nosso projeto... Não adianta a gente chamar... Qualquer pessoa... Né? Então... Quem estiver ajudando... Acho que a gente tem que valorizar... E ir pra chamar aqui... Pra participar com a gente... Né? Verdade... E... Cada dia a gente vai vendo... Com mandamentos... Fazendo novos programas... Gente diferente... Novos papos... A gente vai se soltando mais... É... Acho que isso fica mais legal... Fica bacana... Eu também quero agradecer... Novamente... A participação... E o que a gente espera mesmo... É que... O pessoal se divirta... Ouvindo... O mesmo tanto... Que a gente se diverte gravando... Né? Ah... Isso aí... Não vai ter os make-off... Né, Carol? Ah... É... 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 Só o refrão... Só o refrão... É... Vamos ajudar o Renatinha... Comprar o... Diecast da Aldevarã... Pois... O Diecast não... O Ex, cara... Já passei... Não... O Diecast... Tem que ter o Diecast, cara... Chama a Leticia, cara... Vamos fazer um sorteio... O Renatinho... Demorou... Demorou, galera... Se quiser me ajudar... Nessa enfeitada aí... De... Superar um trauma de infância... Vamos aí... Vamos nessa... Então é isso pessoal... Falou... Obrigado aí... Até o próximo podcast... Revolute... Abraço pessoal... Antes... Antes de continuar... Ô Crono... Sai rapidinho... Pra eu te chamar de novo... Porque a sua... Tá cortando aqui agora... Tá mesmo... Cortando agora... Mas antes de estar cortando... Tava um pouco, sim... Vai ser eliminado... Eu vou falar então... Toda vez que ele falar... Piii... Aí... Continuou... Aumenta a música... Agora que ele não tá aqui... Vamos fazer de verdade... O podcast... Vamos gravar a série agora... Oi pessoal... Sou o Kix... Estou adorando o homem... Então vamos pros e-mails... Tchau... Tchau...